Em São Mateus teve curso de iluminação e dança para jovens da comunidade do bairro Cacique. Os alunos participaram de uma oficina com um professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro e vão poder colocar em prática todo o aprendizado. Jota Barbosa tem mais informações pra gente. Durante uma semana, os alunos tiveram a oportunidade de aprender técnicas sobre iluminação convencional e as novas iluminações de LED. A gente aqui procura perceber como é que uma construção de instalação elétrica tem que ser feita quando você vai usar um tipo de iluminação que a gente chama de convencional, que é que não é LED. A iluminação mais tradicional de teatro que ainda é utilizada, assim, é aquela iluminação com lâmpada lógica e tal. Ela exige uma instalação elétrica específica porque a carga elétrica é muito alta. Então não tem jeito, assim, você tem que ter uma instalação. Aí eles começam com isso, mostrando e tal, como é que teve que haver uma alteração aqui. Aí, além disso, a inserção da iluminação LED, que é bem melhor, bem mais barata, bem mais acessível e que permite que as pessoas comecem a brincar com a iluminação cênica em casa. O curso também ensinou os alunos a usar a criatividade da iluminação cênica. Além disso, tem a parte mais artística, que é a função que cada equipamento tem, como é que ele influencia na cena, como é que eu posso criar atmosferas com esse equipamento, como é que eu posso retirar determinadas evidências que a cena tem com esses equipamentos. Então, às vezes tem muita sombra, como é que eu tiro uma sombra, como é que eu utilizo e aproveito a sombra dentro do meu trabalho artístico, as cores, como é que eu insiro as cores, qual é a minha relação com as cores e a definição de espaços que a luz te permite. Então, apesar de você ter um palco só, a iluminação me permite fazer esse palco ficar menor, fazer esse palco parecer um pouco maior do que ele é e por aí vai. O professor destacou que, apesar do avanço da tecnologia em equipamentos de LED, a maioria dos teatros ainda usa iluminação convencional. Determinado tipo de equipamento convencional, a versão LED dele está muito cara ainda. Então, a gente está nessa hibridez, entendeu? A gente já está usando LED, mas ainda usa muito de convencional. São raros os teatros no Brasil que está tudo LED. A tendência é que tudo seja LED. Em alguns países já é proibido você usar uma iluminação dessa. Você tem uma ideia, você chega a 15, 20 vezes mais do que a versão em LED, de gasto de energia. Então, você imagina a crise europeia de energia hoje, você não pode usar equipamento. Não existe a ideia de usar isso. Aí você tem que usar tudo em LED que você gasta muito menos. Só que ainda é um equipamento muito, muito caro. Fabricação nacional praticamente não existe. A gente tem basicamente comprado equipamento de China, que está vendendo para todo mundo. Mas existem algumas fabricações nacionais de equipamento que ainda é uma questão bastante cara. O curso foi contemplado pelo Fundo Estadual de Cultura do Estado e aberto para todas as pessoas. Bruna, o que você já aprendeu em iluminação aqui durante essa semana? Bom, principalmente a importância da iluminação na composição de uma peça de teatro ou de uma peça, um espetáculo de dança. É um terceiro elemento que vai trazer as reações, das emoções, as nuances, as alterações de cena, os destaques necessários. Então, é uma nova roupagem, um espetáculo teatral, um espetáculo de dança, sem o recurso da iluminação, é uma coisa. E com a roupagem da iluminação, você faz a magia acontecer. A arte da iluminação cênica, sim, é bastante polguete, sim, porque a gente vê no teatro, tanto na dança também, que a luz, quando é feito fenômeno físico, ela vem como um elemento artístico. É um ator ali que está também ali no palco, apesar de que a gente que vai ser iluminador não está no palco, a gente está ali atuando, né? E ele que vai dar toda essa mudança do espaço, fazer transformações assim, que é de forma artística, sim, muito incrível, né? Vai levar para outros espaços, criar espaços no palco. Além das aulas de iluminação, outros jovens tiveram a oportunidade de escolher atuar. A prova final para os futuros iluminadores vai ser nesse final de semana, durante a apresentação do espetáculo Aure, um tema que pretende discutir assuntos importantes para a população. Essa preocupação é em trazer diversidade de atividades culturais para esses jovens periféricos, né? Então, a gente cria, sim, o espetáculo, o Aure, que traz em dois atos, né? De primeira, a gente vai trabalhar um pouco sobre esse viés do que o racismo, a intolerância religiosa, vem sofrendo, vem acontecendo na vida desses jovens. E no segundo ato, a gente literalmente desejar a eles esse Aure, essa boa sorte e mostrar que existem outros caminhos, né? Então, é um trabalho que a gente constrói com os bailarinos, trazendo a experiência deles para dentro da cena. E é um trabalho de dança contemporânea que vem sendo costurado desde janeiro por profissionais que têm vindo, aplicando oficinas e trabalhando, fazendo essa preparação corporal desses artistas. E é um trabalho de dança contemporânea que vem sendo costurado desde janeiro por profissionais.